Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Na tentativa de diminuir a rejeição sobre o eleitorado evangélico, o presidente Lula pretende adotar o slogan Fé no Brasil nas propagandas do governo. Segundo a apuração do âncora Gustavo Uribe, a ideia é que a frase seja vinculada a programas sociais e de infraestrutura, na tentativa de rebater críticas da oposição de que a gestão do PT não respeita o público religioso. O presidente, no entanto, não quer que o slogan seja associado a um grupo religioso, para evitar crítica de exploração política sobre um segmento. De acordo com assessores do governo, Lula considera que políticas para reduzir a desigualdade e eleitorado religioso do que um discurso messiânico. Vamos ao debate. Caio, a mudança do slogan aproxima Lula dos evangélicos? Olá, Leandro. Olá, doutor José Eduardo. Saudações à nossa audiência. É claro que não. Bom, segundo reportagem especial do portal G1, o governo Lula lançou uma campanha publicitária para tentar melhorar a popularidade do petista com viagens pelo país, inauguração de obras e aproximação ao eleitorado evangélico. O slogan da campanha, como nós estamos discutindo aqui, é fé no Brasil. Portanto, em primeiro lugar, esse belíssimo slogan não é uma iniciativa genuína, fruto da espiritualidade do Lula da Silva e seus assessores, mas sim uma estratégia marqueteira para a manipulação da opinião pública. E é incrível como o petista cai em contradição ao abordar de forma tão artificial esse tema da religiosidade. Em seu discurso farisaísta, Lula afirmou que, aspas, ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles utilizam todo santo dia, disse o hipócrita ao usar ele próprio o nome de Deus em vão por diversas vezes e ao atribuir aos governos do PT, pasmem, obras supostamente milagrosas lá no Nordeste. Mas Lula também disse, dessa vez com absoluta razão, que Deus não é mentira, Deus é a verdade, o que nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável. A quem Lula serve? Isso no plano espiritual. A Deus e a verdade? É difícil de acreditar, porque Lula é um mentiroso confesso, flagrado em vídeo as gargalhadas, se gabando de divulgar dados falsos sobre a miséria no Brasil, visando seu próprio benefício político. Uma prática que, diga-se de passagem, ele nunca abandonou. Lula da Silva também é o homem que, quando foi implicado em escândalos de corrupção, teve a desfaçatez de afirmar que, aspas, não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu, nem dentro da igreja católica, nem dentro da igreja evangélica. E aí, num requinte de arrogância, ainda se vangloriando sobre a sua alegada honestidade, Lula ainda acrescenta, pode ter igual a mim, mas eu duvido. Bom, aparentemente, o que falta de pudor ao petista transborda em presunção. E aqui nós já temos características clássicas de um mentiroso. Falsidade, descaramento, imodéstia, empáfia. Portanto, é muito difícil para os evangélicos encontrarem Deus nas palavras de Lula da Silva. Muito mais natural é recordar a advertência bíblica, né? Em João, capítulo 8, versículo 44, que eu trago aqui para a nossa audiência. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E, de fato, Lula mente com tal desenvoltura que parece que a mentira é sua língua materna. E não há campanha publicitária que consiga reverter essa percepção. Os evangélicos não vão se esquecer da militância do PT pela legalização das drogas e pela despenalização do tráfico. Os evangélicos, que creem no dom divino, do livre-arbítrio, jamais vão aceitar a ideia de que o criminoso é uma vítima da sociedade. Um coitado sem capacidade de fazer escolhas e responder por elas. Os evangélicos estão muito atentos aos movimentos da esquerda, inclusive nos tribunais, para relativizar o direito à vida. Especialmente à vida inocente e indefesa em desenvolvimento no ventre. Olha só o data-folha de 25 de março de 2024. Para 42%, a lei que define os casos de aborto deve continuar como está. Subtítulo, para 35%, deveria ser proibido em qualquer situação. Portanto, 8 em cada 10 brasileiros é totalmente contra o aborto ou defende a manutenção da atual legislação, que autoriza a interrupção da gravidez nos casos de estupro, risco à saúde da mãe e inviabilidade do feto. Mas o que diz Lula da Silva quando ele, excepcionalmente, fala o que realmente pensa? Aspas, na verdade, o aborto deveria ser transformado em uma questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha de matar o feto, naturalmente. Eu não quero ter meu filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Super simples. Bom, finalmente, nós vemos aqui um pouco de verdade. Mas não é uma verdade alinhada aos valores dos evangélicos. Especialmente porque Lula defendeu o aborto livre financiado pelo Estado no contexto de controle de natalidade. O que, com todo respeito, torna essa fala asquerosa. Ainda assim, eu acredito que fé no Brasil é um excelente slogan e, nesse sentido, eu parabenizo o Lula. Ninguém deve perder a esperança e a fé de que o país sobreviverá a mais um governo do PT. Zé Eduardo, o slogan aproxima o presidente Lula dos evangélicos? Veja, em primeiro lugar, eu queria dizer, Leandro, o manifesto do meu desconforto diante de palavras injuriosas dirigidas ao presidente da República. Eu acho que o debate pode ser feito com ideias, com críticas e a utilização de adjetivos personalizados ao senhor presidente da República. Aliás, a qualquer pessoa, ela não enobrece o diálogo. Eu acho que o diálogo, a reflexão, precisa ser nobre, mesmo quando se critica. Então, vai aqui o meu registro de desconforto. Eu não pretendo aprofundar esse ponto de vista, uma postura pessoal minha. Eu não injurio ninguém, eu não calunio ninguém em nenhuma situação em que eu discordo, por mais divergências que eu tenha. Donde o meu desconforto, faço aqui essa ressalva para seguir na reflexão da pergunta que nos foi apresentada. O que o governo especificamente pretende é algo que é inerente à atividade política bem exercida. Ou seja, especialmente nos dias atuais, cada vez mais fazer a atividade política significa bem se comunicar. Vencendo resistências para que as pessoas criticamente concordem ou discordem. Infelizmente, nós temos visto o carimbo da fé ser utilizado para rotular situações que apenas geram uma não reflexão. Por exemplo, vamos discutir o aborto? Vamos. A Igreja Católica também não defende o aborto. No entanto, é perfeitamente possível ter religiosos que gostam de Lula e que não gostam de Lula. Evangelicos que gostam e que não gostam de Lula. E Lula não tem uma posição afirmada sobre isso. A que não seja a defesa do aborto legal, ao que sei. Então, portanto, quando você rotula para derrotar, eu acho que é necessário para vencer o rótulo, vencer o preconceito, vencer as situações que efetivamente não caracterizam o bom diálogo, é se comunicar. Vencer resistências pode significar vencer preconceitos. E o governo precisa, sim, a meu juízo, abrir canais de diálogo com todos os segmentos da população. Não é de hoje que o PT, e eu falo isso porque acompanha especialmente, tem dificuldade de dialogar com certos setores. Um dos certos, nesses setores, é a Evangéria. Claro. Me recordo da campanha de Dilma Rousseff, a primeira campanha, primeiro mandato, em que uma fake news pegou profundamente, e nós tivemos que fazer um esforço muito grande para desmentir que Dilma não havia dito, que tinha feito um pacto com o demônio para poder vencer as eleições. Algo que era repetido no plano das fake news, que naquele momento, esse começo de tempos, começava a ganhar corpo. E nós não tínhamos a dimensão do que seria isso e do que viria depois. Então, o governo precisa comunicar se evangélicos, católicos e quaisquer religiões vão concordar com a mensagem, vão simpatizar com a mensagem ou não do governo, presidente da república. Essa é uma questão que, efetivamente, depende de uma análise política que passa pelo crivo da consciência crítica de cada um e que tem que ser respeitado. O que nós não podemos concordar é com o rótulo, com o preconceito, com a dimensão de demonização de agentes políticos. Lula, ao que sei, nunca pretendeu que a sua palavra fosse vista como uma palavra de Deus, até porque o Estado é laico. O Estado é laico. Ele não tem uma dimensão de ser messias. Ou seja, a sua dimensão, efetivamente, é de ser um presidente da república e de alô com todos os brasileiros. Então, é absolutamente normal que o governo procure se comunicar. Comunicação faz parte da realidade atual. Ou seja, a pior comunicação existe quando eu incentivo fake news, quando eu partico a situação do rótulo, quando eu injurio, quando eu não trato das ideias e trato de atingir o mensageiro. Esse é um problema que nós temos no dia atual. Os debates, eles não visam o debate de ideias. Eles visam atingir mensageiros. Acho isto péssimo do ponto de vista democrático. Claro, por quê? Porque quem atinge mensageiro para atingir a ideia, na verdade, não tem argumento para rebater a ideia. Ou seja, vamos falar das ideias em debate. Ou seja, o PT tem coisas a comunicar aos evangélicos? Claro que tem. Tem preconceitos a vencer? Claro que tem. Vencerá preconceitos? Espero que sim. Ah, todos evangélicos vão então ver Lula como um deus? Não, por favor, não. Vão interpretar razoavelmente o que se diz para concordar ou discordar, como fazem também os católicos, que concordam com pontos do governo e discordam de pontos do governo. Nós não podemos, pura e simplesmente, investir na religião carimbando-a numa perspectiva ideológica para utilizar a religião como massa de manobra política. Eu acho que os governos, tanto os governos como os setores partidários de oposição, têm o dever de abrir diálogo com todos os brasileiros. O governo tenta fazer isso num setor que, evidentemente, as pesquisas mostram que ele tem dificuldade, talvez por ter se comunicado mal historicamente com força política. É hora de reverter isso. Nenhum problema nesta situação. Situação absolutamente normal do mundo da política democrática. Caio, o slogan pode agradar a base evangélica no Congresso? Como eu disse antes, o slogan é muito bom. Inclusive, é uma característica do brasileiro. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Essa ideia da fé, essa ideia da esperança, esperança que tem uma raiz latina, que é espés, espargir. Então, você semeia na expectativa positiva de que aquilo germine. Então, eu acho que fé no Brasil é excepcional como slogan. Agora, se isso vai ser aceito pelo público evangélico, são outros 500, porque como eu descrevi, rebatendo a ideia, doutor Zé Eduardo, a hipocrisia salta aos olhos. Você não pode denunciar o uso do nome de Deus em vão usando o nome de Deus em vão. Então, assim, isso é elementar. E outra coisa, bom, calúnia, eu não sei em que contexto isso pode ser enxergado na minha fala. Agora, tanto injúria quanto calúnia são crimes contra a honra. Então, se o presidente eventualmente se sentiu ofendido, ele é convidado a procurar aí os tribunais para me processar. Eu vou ter muita facilidade de responder, porque ele está flagrado em vídeo, se gabando de mentir sobre os dados da miséria no Brasil, que foi o que eu descrevi na minha primeira fala. Ou seja, na verdade, o que eu estou fazendo? É a descrição de comportamento. E por que isso é tão importante? Porque, de forma reiterada, o presidente da República mente. Mente sobre os dados da miséria, mente sobre os dados da fome, descumpre promessa de campanha de que não vai nomear amigo, companheiro ou partidário para o Supremo Tribunal Federal. Então, existe aí substância no que eu estou criticando. Eu não estou aqui para dialogar com Lula mesmo. Estou aqui para criticá-lo, sempre de forma fundamentada, respeitosa, de acordo com o texto da lei. Sobre a suposta fake news, a qual você se referiu, Zé Eduardo, só para ilustrar um pouco melhor para o nosso telespectador, o que a Dilma disse, e aqui eu abro aspas, é nós podemos fazer o diabo quando é hora da eleição. E isso realmente vai ao encontro do que fez o Partido dos Trabalhadores no Petrolão, que foi o quê? Uma manipulação eleitoral pelo financiamento ilegal de campanhas a partir de contratos superfaturados bilionários nas estatais. Agora, falando especificamente sobre a questão dos evangélicos. É muito difícil o governo Lula conseguir reverter essa impressão, não só por questões sensíveis, que se diz da pauta dos costumes, que na verdade são pautas sobre direitos fundamentais, não só por isso, mas por toda a visão de mundo mesmo que a esquerda progressista prega, que vai na contramão dos valores tradicionais, dos valores familiares, que são prezados pelos evangélicos. Só, se você me permite, a fala do Lula, naquele mesmo evento em que ele confessou a sua real opinião sobre o aborto, ele diz o seguinte, nós, a esquerda, ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Fazer a sociedade evoluir e não participar do retrocesso. Então, pode trocar o slogan quantas vezes for. Se esse é o cerne do pensamento Lulopetista, ele não vai muito longe com os evangélicos. Zé, o slogan pode agradar a base evangélica no Congresso? Eu acho que o slogan, ele atinge uma general situação, a ideia de fé não é só evangélica, ela também é católica, de todas as religiões. Apenas uma ressalva jurídica, eu não acho que fatos, não dizer que alguém mente é injurioso, mas dizer que alguém hipócrita é. Ou se você é hipócrita, ele é hipócrita, isso é injúria. Injúria não admite a exceção da verdade. O que o presidente da República faz em caso desse tipo não me compete dizer, eu sei o que eu faria. Então, isso é um outro problema, secundarizado, eu não uso esse tipo de estratégia em debates, eu prefiro debater as ideias. Eu preciso dizer, essa afirmação, ela é inverdadeira, por isso, isso é que eu chamar, qualificar pessoas em desabono a sua honra, não me agrada, mas é uma postura pessoal. Segundo lugar, acho também que relativamente a Dilma Rousseff, talvez eu tenha um pouco mais de credenciamento para dizer o que ela falou, não falou porque eu era da coordenação da campanha na época, Caio. Eu sei o que foi inventado, o que foi divulgado, o que foi devido, o que foi indevido, posso te mostrar todo o material sobre isso, inclusive, porque existiram publicações fake news naquela campanha muito grande, inclusive, que Dilma Rousseff tinha participado de assaltos a bancos e o jornal, inclusive, eu pedi desculpas depois de ter divulgado isso. Então, eu acho que há que se tomar muito cuidado, eu posso mostrar esse tipo de coisa a quem quer que seja, mas já foi mostrado na época, é só pesquisar com mais cuidado e sem fazer cortes seletivos naquilo que efetivamente foi afirmação e o que foi resposta e esclarecimento. Terceiro ponto que eu gostaria de dizer e afirmar. Lula é uma pessoa que tem grande sensibilidade, sabe como fazer e tem um problema pela frente, ele precisa se comunicar com todos os setores dos brasileiros que efetivamente possam ter uma resistência a ele. São resistências afundadas, são infundadas? Vamos analisar. muito do que existe hoje no universo brasileiro de não aceitação, eu não estou falando só de Lula, mas da política em geral, é preconceito. Preconceito destilado com ódio, preconceito de distorções, preconceitos de imagens falsamente divulgadas na internet, de falas distorcidas. Isto precisa ser esclarecido. Dizer que, por exemplo, Lula não tem uma dimensão na sua vida e religiosidade é um equívoco, basta conhecer a história de Lula. Ele, de fato, não é evangélico até onde sei, mas ele sempre foi uma pessoa muito ligada à religião. Isso é inequívoco, claro, é só ver a sua história. Ou seja, ele não é um ateu. E se fosse, também não haveria nenhum problema porque ateus podem existir na democracia. Eu não posso utilizar certo tipo de coisa para atacar alguém que ideologicamente eu não gosto. Ou seja, Lula é uma pessoa que efetivamente tem a sua religiosidade, isso é inequívoco, é uma pessoa que tem dificuldade, não só ele, mas como todo o Partido dos Trabalhadores tem para se comunicar com evangélicos, embora existam muitos setores evangélicos petistas, eu conheço vários que atuam, não são tão expressivos, talvez, não, mas em muitas campanhas outros setores aderiram a apoio ao Partido dos Trabalhadores. Eu presenciei muito isso ao longo da minha vida. Então, portanto, acho que o governo acerta em abrir esta comunicação e eu pessoalmente acho que ao fazê-lo o governo tem que colocar suas ideias a claro, combater as chamadas fake news e evitar a polarização política e ideológica que faz com que a religião seja utilizada para manipulação de mentes e de corações. Ok, senhores, vamos a um breve intervalo, mas no próximo bloco, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso debatem sobre o fim das buscas pelos fugitivos de Mossoró. A prisão foi uma vitória do governo? A gente volta já já. Estamos de volta com o Grande Debate. Chegou ao fim a caçada pelos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró. Davidson Nascimento e Rogério Mendonça foram recapturados em uma estrada do Pará, a 1.600 quilômetros do local da fuga. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, as prisões representam o êxito do trabalho de inteligência, já que eles tentavam sair do país. Os dois fugitivos viajavam em um comboio de três carros com homens armados. Outras quatro pessoas foram presas. Vamos ao debate. Caio, a recaptura dos fugitivos é uma vitória do governo ou a demora para a solução do problema expôs uma fragilidade da gestão? Olha, Leandro, eu creio que nem uma coisa nem outra. Em primeiro lugar, parabenizar as forças policiais pela recaptura. É óbvio que isso deve ser celebrado. A gente imagina a dificuldade numa operação dessa monta. Nós estávamos lidando com duas lideranças do narcotráfico no Brasil. Portanto, subsidiadas financeiramente e operacionalmente por esquemas poderosos ligados a facções criminosas. Então, obviamente, não era um trabalho simples. Agora, falar já numa vitória do governo é, obviamente, um excesso porque, na verdade, o problema se dá por uma falha que é absurda, que é a fuga de dois presos num presídio supostamente de segurança máxima, que, de certa forma, corrobora para essa sensação de insegurança da população e também para a crise de segurança pública, que, literalmente, caiu no colo do senhor ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Portanto, acho que tem que haver uma análise ponderada, isenta e imparcial do problema. Obviamente, a gente viu que o Ministério da Justiça e também as forças policiais envidaram todos os esforços para solucionar essa questão urgente, emergente, vamos falar, que era a recaptura desses criminosos. Então, para mim, isso é um motivo, obviamente, de celebração, mas não chega a ser uma vitória para o governo. Uma coisa que eu acho importante de deixar aqui registrado é que, hoje, no Brasil, conforme dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, existe um banco que monitora essa situação, há mais de 330 mil mandados de prisão com cumprimento pendente, ou seja, a gente está falando de seis, sete estados do Maracanã lotados só com foragidos e procurados. Então, os holofotes estão, obviamente, pelos motivos que a gente já comentou aqui, nesses dois, nesses dois delinquentes, mas a gente tem aí centenas de milhares de pessoas que estão se evadindo das suas responsabilidades judiciais e que deveriam estar encarceradas. Então, assim, isso daí é só a ponta do iceberg, um problema muito maior que passa por todos os entes da federação, especialmente estados e também o governo federal e que é um grande desafio do país. Zé, foi uma vitória do governo ou a demora para a solução do problema expôs uma fragilidade do sistema? Vamos separar as coisas. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que nos congratular com a Polícia Federal ou com a Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho que fizeram. Há um tempo, realmente, houve um gap aí que não está fora, mais ou menos, daquilo que a gente conhece de atividade policial de recaptura em situações como essa que foram colocadas. Absolutamente normal. Meus cumprimentos à Polícia Federal e Rodoviária Federal. Houve vitória do governo? Há uma vitória que tem que ser celebrada, sim, do governo. Foi uma operação que foi feita sem nenhum tiro. Criminosos que foram tidos e qualificados autoriamente como de alta periculosidade, que estavam fortemente armados, que estavam acompanhados por várias pessoas, foram presos sem nenhum tiro. E aí, eu vendo essas imagens hoje, penso, da Polícia Rodoviária Federal do passado, em que uma pessoa que andava de motocicleta sem capacete foi asfixiado, seu genivaldo de Jesus, pela PRF. E naquele momento eu fiquei muito chocado quando vi, porque a PRF que eu conheci, que tive a oportunidade de comandar, não tinha esse tipo de violência. A pergunta que se põe é o que aconteceu? O que que de repente tornou a PRF violenta e agora deixou de ser? É aí que tem a política governamental. Há governos que acham que segurança pública se faz com violência, se faz com tiro, matando pessoas. O que nós temos visto em São Paulo, por exemplo, é o oposto daquilo que aconteceu agora, comandado pelo governo federal. Um governo pode propor violência para a sua polícia ou propor estar de direito. E uma boa polícia, segundo eu penso, é aquela que prende evitando ao máximo a violência. Às vezes ela é inevitável, infelizmente. Mas se ela pode ser evitada, o trabalho de inteligência, o trabalho de atuação e investigação podem suprir esse problema e eu prender pessoas que inclusive apontam um fuzil neste caso sem disparar um tiro, sem dar rajadas e metralhadoras para matar todos. Ou seja, esta é a vitória que o governo federal deve celebrar. Porque a polícia que nós tínhamos no período de Jair Bolsonaro, e cito como exemplo o caso da PRF, em que os policiais foram demitidos por esse governo, aqueles que asfixiaram o senhor Genivaldo dentro de um camburão policial, ela começou a mudar novamente de feição, seguindo a trajetória que ela teve. Uma polícia eficiente, competente, mas que respeita a lei. Me lembro que muitas vezes eu perguntava mas por que certos bandidos não reagem quando é a Polícia Federal e reagem quando é outras polícias? E eu ouvi da boca de especialistas que ouviram dos próprios bandidos isso. porque a Polícia Federal não esculacha. Ela não pratica violência. Então eu vou respeitar, não vou trocar tiros. Ou seja, isto é o grande aplauso que eu tenho que dar ao governo, aos ministros da Justiça do governo Lula, ministro Flávio Dino, Ricardo Lewandowski, porque me parece que a polícia voltou para os bons eixos do Estado de Direito superando o triste passado que nós tivemos há pouco tempo atrás em que um homem simplesmente por andar sem capacete foi preso e asfixiado dentro de um cambrunão foi morto numa situação absolutamente deplorável que percorreu na sua imagem o mundo. Caiu, 30 segundos. Eu acho lamentável tratar a exceção como regra e imputar a toda uma corporação no governo interior esse tipo de comportamento. Isso não me parece, inclusive, uma falácia do ponto de vista de herística. Também queria lembrar ao Zé Eduardo que no último governo do Lula Petista os assassinatos no Brasil estavam na casa de 60 mil e gradualmente conforme o PT foi apeado do poder esses números foram reduzindo e reduzindo até hoje um número que não deve ser celebrado na casa de 40 mil assassinatos por ano. Esse número deve ser celebrado e se é para colocar o novo modus operandi na conta do PT coloquemos também as vidas salvas na conta dos outros governos. Zé, 30 segundos. Eu acho que nós estamos discutindo homicídios, podemos discutir uma hora, estamos discutindo atuação policial, não é isso? Então vamos ater ao tema nos 30 segundos que tem. E efetivamente a postura revela situações. Quando um governo incentiva a violência, ele acaba tendo violência como resultado. Quando um governo incentiva lei e ordem respeito a direitos, ele acaba tendo esse resultado. Ou seja, às vezes, policiais, eles apenas estão seguindo comandos e orientações. Claro, não que isso ocorra sempre. Às vezes o policial transgride, sim, aí tem que ter corredoria forte para afastar, punir e demitir. Respeitado o contraditório e a ampla defesa. Note, esses policiais que fizeram aquilo foram demitidos no atual governo. Ou seja, o atual governo está de parabéns, a sua polícia não recebeu ordens para disparar e metralhar as pessoas. A lei foi cumprida, bandidos perigosos e fortemente armados foram presos e a lei foi cumprida. Isso merece o nosso aplauso. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã. e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto